Colegas, agora eu quero compartilhar com vocês informação aqui do a10mais.com sobre a situação da saúde aqui na capital. Coloca na tela, por favor. Olha só, Rafael Fonteles, governador, afirma que está à disposição para colaborar com a Fundação Municipal de Saúde. Ele fala sobre a necessidade de união de forças das instituições e rejeita a possibilidade de impeachment no poder municipal. Inclusive, nós temos uma fala do governador Rafael Fonteles a respeito do que está acontecendo aqui em Teresina. Vamos ver. É uma situação grave, precisa realmente que haja um esforço coletivo para se resolver o problema. Eu advogo a tese de que todas as instituições, Estado, Governo Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, a Prefeitura de Teresina, a Câmara de Vereadores, devem estar unidos nesse momento para resolver o problema do hospital de urgência de Teresina e das UBS de Teresina, para que a gente tenha solução no curto prazo e não penalize as pessoas. Então, da parte do governo do Estado, estamos à disposição, obviamente que a gestão é do município, para sermos demandados em que podemos ajudar na solução desta crise. Então, o Estado do Piauí está à disposição. É claro que, obviamente, tem que se apurar a responsabilidade sobre o que está acontecendo. Mas, antes disso, o mais importante é a gente não ter paralisação de qualquer serviço. Eu acho que não é momento de você politizar a questão. Sempre, a minha opinião, é que o impeachment é um remédio que deve ser evitado sempre. Eu acho que nós temos que procurar resolver o problema específico na saúde pública e o julgamento político, quem faz é a população, no momento eleitoral, que está se aviseando.